Olá amigos, bem, flagrado aqui meu antivírus Avira fazendo um check-up aqui no notebook uma barredura programada, bem, vou mostrar aqui de forma rápida como encontrar o painel de controle no Windows 8, simples, mas ainda nem todo mundo tem, e quando tiver pode ter algumas dúvidas como achar aqueles caminhos que são um pouco diferentes do Windows 1 então eu venho com a seta do mouse aqui no vértice superior direito vou aqui em configurações, tem as opções aqui, mas eu venho para configurações, clico, pronto aqui está o painel de controle, clicou, vai abrir aqui as opções o formato muito parecido com o Windows 7, na verdade se aproveitou muita coisa então está aqui, sistema de segurança, rede internet, hardware e sons, programas, desinstalar um programa interessante, e as demais opções é isso, deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês rapidinho, o dono da voz sou eu, Ero Silva, muito obrigado, um coração para vocês, corações, esse aqui sou eu, muito obrigado e sucesso a todos bem, vou agora fechar, parará, parará parará E aí Obrigado.